E olha só esse caso. Hoje de manhã, a polícia civil em Varginha recuperou uma escavadeira que havia sido roubada na Grande São Paulo. A máquina foi encontrada em uma empresa e tinha sido descaracterizada para que ninguém suspeitasse do crime. Segundo a polícia, a escavadeira vale cerca de 300 mil reais. O nosso repórter Rafael Silva acompanhou o trabalho da polícia com exclusividade. Vamos ver, balança! A empresa de locação de máquinas para terraplanagem e escavações fica no bairro Resende. Investigações apontaram que esta máquina teria sido roubada e estava sendo preparada para ser revendida. Normalmente a pessoa descaracteriza a máquina, troca a cor, essas coisas, para facilitar a venda dela. Porque aí ele vai falar que é uma máquina que estava em mau estado de conservação e ele reformou ela. Enfim, ele vai usar alguns argumentos para vender a máquina por causa disso, porque ele reformou a máquina. Segundo a polícia civil, a escavadeira teve as características alteradas depois de ter sido roubada. A cabine era preta e a máquina laranja. Ela foi pintada de amarelo. Adesivos também foram colocados. Parte do chassi foi raspado. A máquina vale cerca de 300 mil reais. Houve por bem localizar a máquina numa oficina quando ela já estava sendo reformada, adulterada. Estavam trocando a cor, eles já haviam retirado alguns números dela. Entretanto, alguns detalhes de equipamentos da máquina ficaram e nós conseguimos identificar a máquina como sendo a máquina roubada em São Paulo. Segundo a polícia civil, a máquina foi roubada no dia 8 de março na cidade de Guararema, na Grande São Paulo. Na época, bandidos invadiram um porto de areia que fica na zona rural e renderam os funcionários. Eles roubaram a escavadeira e logo depois ela teria sido trazida aqui para Varginha. Ela foi transportada por um caminhão com placas de Varginha. Durante as investigações, a polícia já tinha ido ao local onde a máquina estava para confirmar se seria mesmo a escavadeira roubada. Aqui a tinta é preta, tá vendo? Amarela e uma das rasparam. Hoje, quando os policiais voltaram na empresa, o dono não estava. A gerente não quis dar entrevista. Agora, a polícia investiga se o dono da empresa também teria participado do roubo. Essa pessoa vai responder por receptação. Agora, se ficar, estar comprovado que ou ele atuou no roubo da máquina, ou a máquina foi roubada já por encomenda, aí então ele pode responder pelo roubo. Tá aí! Parabéns o trabalho da polícia civil em Varginha. A máquina escavadeira que foi roubada em Guararema. Você viu que na máquina tem um adesivo lá, o Robex. Olha lá, o Robex. A polícia não tem uma máquina, é nóis, Robex. Só que é o seguinte, a polícia conseguiu encontrar a máquina, a polícia conseguiu recuperar essa máquina roubada e agora os responsáveis vão responder. A polícia vai querer investigar até quem é o caminhão que trouxe essa máquina, já que veio com caminhão com placa de Varginha, né? Tá aí o trabalho da polícia civil na cidade de Varginha. Tá aí?